Calma, não te empolga, não aumenta muito, que a potência é muito grande, vai acabar estourando a minha garrafa de gelada. As músicas que no passado fizeram sucesso, hoje você curte aqui. Que bonitos olhos tem, nesse teu lindocinho, nesse teu lindocinho, que bonitos olhos tem. Eles querem me olhar, mas porém você não deixa, meu amor, você não deixa, seus olhinhos me olhar. Minha índia, índia carinhosa, beija teus lábios, queria. Beija teus lábios, queria, minha índia, 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 índia. Com teus olhos me falava, que me amava eternamente, que me amava eternamente, com seus olhos me anunciava. Meu amor me enganava, quando eu estava ausente, quando eu estava ausente, meu amor, me enganava. Beija teus lábios, queria, beija teus lábios, queria. Minha índia, 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 índia Dengosa Mas eu te amo Minha linda rosa Não vai embora Não, 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 não Fica comigo Não, 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 não Porque eu preciso Não, 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 não Do seu amor Ao meu benzinho Não, 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 não Sem o seu carinho Não, 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 não Não tenho caminho Não sei pra onde vou Não, não, não Sou como um barco sem rumo Que vai pelo mar avagar Sou como a noite escura Que não tem estrelas Que não tem luar Não vai embora Não vai embora Fica comigo Porque eu preciso Do seu amor Sou, ó meu benzinho Sem o seu carinho Não tenho caminho Não sei pra onde vou Sou Como a poesia Que não tem melodia Pro poeta cantar Sou como a ave que voa Procurando o seu ninho Pra poder amar Pra poder amar Não vai embora Fica comigo Fica comigo Fica comigo Sabe Eu preciso Eu preciso do seu amor Ah, meu benzinho Sem o seu carinho Sem o seu carinho Não tenho caminho Não me deixe Não me deixe aqui Meu bem Eu não vivo sem você Pois eu sei Que vou sofrer Sem você Eu não existo Sou um pobre sonhador Sem carinho E sem amor Por Deus Outra vez Te peço Largue tudo E vem pra mim Pra viver Até o fim Ah, minha vida Você não pode imaginar O quanto eu te amo Nada existe sem você Você é minha vida Você é o que eu mais quero Te amo Te amo Te amo Sem você Eu não existo Sou um pobre sonhador Sem carinho E sem amor Por Deus Outra vez Te peço Isso Agora chora Olha o que tu perdeu Foi me trocar por aquela vagabunda Foi assim Que descobri O amor Você partiu Você partiu E eu fiquei Na sua ausência Eu chorei Sentindo no meu peito A dor da solidão Eu sofri Sem ter os seus carinhos Por isso Por isso Ser tão só Nunca mais Vou brigar contigo Nunca mais Ficar sem você Nunca mais 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 Foi assim Que descobri o amor Você partiu e eu fiquei, na sua ausência eu chorei Sentindo no meu peito a dor da solidão Eu sofri sem ter os seus carinhos Por isso vim pedir perdão, fazer feliz meu coração E não consegue mais viver sem você Nunca mais vou deixar você tão só Nunca mais vou brigar contigo Nunca mais ficar sem você Nunca mais vou deixar você tão só Nunca mais vou brigar contigo Fica sem você Vamos parar de brigar Não quero lhe dizer adeus A gente dá certo na cama A gente se ama Se eu tô de você A gente dá certo na cama A gente se ama Se eu tô de você Se não fosse seu ciúme A gente não brigava Se eu fosse você Com ele acabava Pois estou vendo o princípio do fim Olhe para os nossos filhos Vão ficar chorando Pro nosso amor estão implorando Não deixe tudo se acabar assim Ainda é tempo da gente pensar E com essa guerra de vez acabar Bandeira branca, meu bem, por favor Ainda é tempo da gente pensar E com essa guerra de vez acabar Bandeira branca, meu bem, por favor Vamos parar de brigar Não quero lhe dizer adeus A gente dá certo na cama A gente dá certo na cama Sou todinho seu A gente dá certo na cama A gente se ama Sou todinho seu Se não fosse seu ciúme Se não fosse seu ciúme A gente não brigava Se eu fosse você Com ele acabava Pois estou vendo o princípio do fim Olhe para os nossos filhos Olhe para os nossos filhos Vão ficar chorando Pro nosso amor estão implorando Não deixe tudo se acabar assim Ainda é tempo da gente pensar E com essa guerra de vez acabar Bandeira branca, meu bem, por favor Ainda é tempo da gente pensar E com essa guerra de vez acabar Bandeira branca, meu bem, por favor Sonhei com você Foi um sonho bom A gente se amou Do princípio até o fim Eu beijei você Eu lhe abracei Você suspirou E se entregou pra mim Tudo se voaiu Quando eu acordei E não lhe encontrei E triste eu então fiquei A saudade de você chegou Não consigo mais viver assim Eu preciso de você, amor Para viver aqui junto de mim Minha vida já não tem valor O meu mundo já não tem mais cor Quero ter você Volte por favor Volte por favor E se entregou pra mim O meu mundo já não tem mais cor O meu mundo já não tem mais cor O meu mundo já não tem mais cor Quero ter você Volte por favor O meu mundo já não tem mais cor O meu mundo já não tem mais cor O meu mundo já não tem mais cor Eu te amo Eu te chamo Volta correndo pra mim Eu te chamo Eu te amo Sem você não sei viver So meu amor O meu amor O meu amor É meu amor É Suzy Oh meu amor, oh meu amor, é meu amor, é Suzy Ei Suzy, que culpa tenho eu, se tudo aconteceu, do jeito tão normal Sei, que ainda me ama, o meu coração reclama, quando não te vê Eu te amo, eu te chamo, volta correndo pra mim Eu te chamo, eu te amo, sem você não sei viver Oh meu amor, oh meu amor, oh meu amor, é meu amor, é Suzy Oh meu amor, oh meu amor, é meu amor, é Suzy Oh meu amor, oh meu amor, é meu amor, é Suzy Oh meu amor, oh meu amor, é meu amor, é Suzy Você vai me chamar por onde for Vai gritar o meu amor E sentir solidão Você vai, você vai abraçar seu travesseiro Você vai chorar primeiro Pra depois se arrepender Ah, você vai sentir falta do meu braço Pra matar o seu cansaço Depois de tanto me amar Vai, você vai ver de frente a saudade E saber que na verdade Sou teu homem, meu amor Gene de Marques Você vai abraçar seu travesseiro Você vai chorar primeiro Pra depois se arrepender Ah, você vai sentir falta do meu braço Pra matar o seu cansaço Depois de tanto me amar Vai, você vai ver de frente a saudade E saber que na verdade Sou teu homem, meu amor